E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, que quem falha é o Diego. Estamos de volta para falar sobre Pokken Tournament, galera. Enfim, 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 foi anunciado para o Wii U Pokken Tournament. Eu nem acredito nisso, galera. Na verdade, eu já acreditava, vocês sabem, que eu já tinha falado que tinha 99,9% de chance de certeza, acho, né? No caso, na minha opinião, de que sairia para o Wii U. Lembra que eu até falei lá para vocês, cara, para mim aquilo ali é um console rodando, é tipo um Wii U rodando ali, né? E foi mais ou menos isso, galera. Não era um Wii U, assim, a gente não sabe se vai ser um Wii U ou não, mas é um console praticamente. Tem até controle lá e tal. Então, a Pokémon Company, lá no campeonato que está tendo, de torneio do Wii U, está tendo um campeonato de Pokémon, tá? Eu estou confundindo minhas coisas porque eu estava controlando o volume do som que está ali atrás. Então, está tendo um torneio mundial, não sei, uma coisa assim, de Pokémon, tá? Então, a Pokémon Company junto com a Não Comandai veio a público e anunciou que Pokémon Tournament vai sair globalmente, ou seja, para o mundo inteiro. Vai ser uma data mundial em 2016, primeiro semestre. Eu acho que é o segundo quadrante, então fica entre Massa Bill Maia, eu acho, não tenho certeza, tá? Então, está aí, anunciado para o Wii U. O trailer aí que vocês estão vendo aí atrás, por isso que vocês estão vendo, assim, diferente, tá? Essa tela, porque eu quis passar o trailer também. Não sei se eu vou conseguir monetizar isso aqui, porque estou passando o trailer aí atrás. Mas está tranquilo, eu precisava mostrar também o trailer para vocês, que esse anúncio, assim, eu acho de suma importância para o console. Suma importância para o Wii U, tá? Que é um console que está, sem muitos jogos, programado para 2016. Então, está aí, mais um jogo. A gente tem o Shin Megami vs Fire Emblem, nós temos o Poké and Tournament agora. Temos também os Project Robô, Project Guard. Tem aquele Project Treasury também, que é da Mandai, se não me engano, da Não Comandai. Então, a gente tem poucos jogos mapeados para 2016. Junto com o Zelda U, que provavelmente vai sair, o Poké and Tournament é um grande nome. Então, a gente tem aí, se realmente o Nintendo NX sair em 2016, nós temos um, tipo, um goodbye, né? Um adeus do Wii U, em grande estilo, com grandes jogos. Então, é... E, cara, Poké and Tournament, cara, é um jogo de Pokémon que vende muito, cara. É uma franquia que vende muito. Então, tinha que sair para o Wii U esse jogo. Eu estou ansiosíssimo por esse jogo, tá? Para mim, assim, é um dos jogos tops para o Wii U, que quem tem o Wii U precisa comprar. E, tá aí, um anúncio feito pela Pokémon Company. Pessoal, algumas informações adicionais sobre o Poké and Tournament, para quem não sabe. Eu tinha feito um vídeo sobre isso, só que o vídeo deu pau e eu fiquei, né, adiando para fazer. Mas, o que acontece? O Poké and Tournament, a jogabilidade dele não é uma jogabilidade comum, igual uma jogabilidade de Tekken. Muita gente acha que por ser Ken, né, tipo Poké, né, seria muito parecido com o Tekken. Não. Ele não tem nada de jogabilidade de Tekken. Ele é uma jogabilidade simplificada. Para quem conhece o Arcade, para quem viu o Arcade, ele não é alavanca normal e botões normais. Ele é um controle com botões de ombro. Quatro botões e botões de ombro. Sendo que um botão, você dá um ataque normal. O outro botão, você dá um ataque especial. O outro botão é um ataque, é um botão de pulo. Os botões de ombro, chama ajuda e você vai estar junto, dá especial. E você tem um botão de defesa também, um botão de defesa lá nos quatro. Então, um ataque normal, ataque especial, pulo, defesa. Os botões de ombro, você chama a sua ajuda, você pode ter um Pokémon de ajuda. E se você apertar os dois juntos, você lança um especial. O especial pode ser tanto ataque físico, quanto, por exemplo, virar uma Mega Evolução, tá? E os comandos são simplificados, tipo Smash Bros. Você aperta o botão de especial pra frente, faz uma coisa. Pra cima, faz outra. Você tem defesa especial pra poder defender golpe especial. Os comandos não são difíceis de fazer. Não é tipo um ser pra frente, não é tipo o trás frente. Entendeu? Como um jogo de luta normal, tipo Mortal Kombat e Street Fighter. Não. É mais voltado como se fosse pros Smash Bros. E até mesmo aqueles jogos de anime, tipo Naruto, essas coisas assim. São comandos simplificados, tá? Porém, o jogo não deixa de ser técnico. Por quê? Técnico. Porque você fica preso numa arena. E você precisa saber muito bem os seus movimentos e movimentos do inimigo. Então você, com aqueles comandos básicos, você tem toda uma técnica a desenvolver pra poder conseguir superar aquele seu inimigo. Porém, quem é novo, quem é novato, ou então criança, não vai ter dificuldade de jogar esse tipo de jogo. Justamente porque qualquer botão que ele apertar, ele vai conseguir fazer um golpe normal ou especial. Então o jogo é voltado para o público infantil, para o público que não sabe jogar muito jogo de luta. Ele vai conseguir jogar normal. Mas se quiser se especializar, tipo como é no Smash Bros. Você vai ter toda uma técnica, toda uma jogabilidade totalmente diferente que você vai implementar ali no jogo. Então, não é um Smash Button, ou seja, não é sair apertando o botão que você vai conseguir fazer coisas. Você vai conseguir fazer golpes, não quer dizer que você vai ganhar, tá? Você tem que usar aqueles golpes ali, estrategicamente, tá? Pessoal, pra quem não conhece, existe um canal chamado Velberan. O Velberan tem vários vídeos lá, é um canal bem grande até. E ele fez um vídeo de Poké and Tournament. Ele foi lá no Arcade, gravou e fez tipo um review do que ele jogou. Eu aconselho a todos vocês acessarem esse canal. É Velberan, tá? Eu vou deixar aqui no link na descrição, o link do vídeo dele mesmo. Eu tinha até pedido a atualização dele pra fazer um compacto de o que tem no Poké and Tournament aqui no canal. Mas aí, como saiu esse anúncio agora que vai sair pro Wii U, eu resolvi fazer o vídeo do anúncio do Wii U. Falar um pouquinho de como é a jogabilidade do jogo, como eu falei. E resolvi anunciar, né? Tipo, vou encaminhar vocês pra lá. Acesse o canal, o link tá aqui na descrição. E fique por dentro de tudo que tá rolando no Flipper de Poké and Tournament. Ele fez um review bem legal, todas as experiências que ele teve, aconselho a você acessar lá. Bom, era isso que eu tinha pra falar, pessoal. Essa empolgação, animação de Poké and Tournament pro Wii U. Vamos esperar até o primeiro semestre de ônibus 2016 pra esse jogo tá aí no nosso console e a gente conseguir jogar. Essa parte é muito maneira, cara. Tipo uma simulação do Hadouken do Ryu, sacou? Eu achei muito maneiro. E, cara, eu tô jogando Pokémon X, eu tô viciado nesse bagulho. Eu tô com 7 horas de jogo, não peguei nem a segunda insignia ainda. De tanto Pokémon que eu tô catando e upando meus Pokémons. E eu tô lá com a minha... com o meu Pokémonzinho lá no primeiro nível pra poder virar a Gardevoar. Tô querendo virar a Greninja logo, mas eu tô só com o Frogadier lá. Não tô ainda... tô com meus Pokémons ainda evoluindo, evoluindo. Tô com o Pidioto. E, cara, esse negócio parece droga, né? Eu tô jogando Pokémon X, tô viciado e agora Poké and Tournament eu tô mais empolgado ainda pra jogar esse jogo. Enfim, tá aqui esse vídeo formativo. Foi um vídeo especial, um vídeo diferente pra que vocês fiquem por dentro da notícia o quanto antes, beleza? Então, se você gostou do vídeo, curta. Não se esqueça, se você gostou também, compartilha com seu amigo que tá ansioso por Poké and Tournament ou que gosta de Pokémon. Compartilha com ele pra ele também ficar por dentro da notícia. Se não assistiu no canal ainda, inscreva-se. Muito importante, crescimento do canal que você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e 3DS ou de Gameplay, convida aí pra cá, pede pra se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Pessoal, o canal de Gameplay que tá no Facebook, Twitter e Instagram. Se você lá, fica pendente de tudo que acontece também por fora do YouTube. Por exemplo, essa notícia, assim que saiu, eu coloquei no Twitter. Então a galera ficou já informada antes do que o pessoal que só acompanha aqui no YouTube. Tem essa facilidade, Twitter e Facebook, né? Mas os detalhes são só aqui no YouTube, beleza? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!